Em cinco anos, quantas mudanças? A começar pelo nome. Depois de ser concedido a iniciativa privada, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, passou a se chamar Gru Airport. O maior aeroporto da América Latina e o mais movimentado do Brasil cresceu ainda mais. 4 bilhões de reais dos 6 bilhões previstos até o fim do contrato já foram investidos. Conforme vão aumentando o número de passageiros, a gente tem a obrigação de fazer esse tipo de ampliação. Com as mudanças, o Aeroporto Internacional de São Paulo resolveu antigos gargalos de infraestrutura. Uma das principais queixas, o pequeno número de vagas de estacionamento, foi resolvida com a abertura de novas áreas e a construção deste edifício garagem com oito pavimentos, que ampliou para 9 mil as vagas oferecidas. Você tinha poucas áreas de estacionamento, você tinha todos os embarques muito concentrados. Hoje você tem uma mobilidade maior para se locomover, mais conforto. Foram construídos dois novos pátios de manobras, o que aumentou de 79 para 123 o número de posições para aeronaves. Um moderno terminal também foi erguido e mais que dobrou a área destinada aos passageiros. Mais rapidez para fazer check-in e mais opções de lojas, cafés e restaurantes. Está mais arrojado e muito mais agradável. Está bem confortável, muita opção de lojas. O aumento da oferta de serviços no aeroporto trouxe mais oportunidades de trabalho para a região. Hoje o terminal emprega direta e indiretamente 30 mil pessoas. Toda essa mudança num espaço relativamente curto de tempo só foi possível por causa da concessão do aeroporto à iniciativa privada. E mais eficiência, melhora no atendimento e na qualidade dos serviços para dar mais conforto a quem viaja de avião no Brasil, é o que o governo quer ver também nos quatro terminais leiloados recentemente. Para o gerente de planejamento e projetos da Gru Airport, isso deverá ocorrer não só por causa da capacidade de investir dos vencedores do leilão, mas por conta da facilidade de pôr em prática os projetos. Para a gente é muito mais flexível o ponto de vista de poder estabelecer projetos e fazer com que esses projetos saiam do papel e atinjam realmente os objetivos que a gente está traçando. E ter aeroportos melhores é o que mais desejam os passageiros. Com a privatização melhorou muito e muitos órgãos que hoje não estão privatizados, o caminho é privatizar. O brasileiro merece ter uma malha de transporte aéreo melhor do que nós tínhamos antes. Quem não quer o melhor, né?